Jjvm da Inestãmm Jjtg da Inestã Esse nome não é estranho Já ouvi algumas piranhas falar E falaram bem, tá? Arrasta elas pro beco Arrasta, arrasta elas Arrasta elas pro beco Arrasta, arrasta elas Joga a buceta pro alto, vadia Arrasta elas pro beco Tá do jeito que você pede Pirocada, piroca Arrasta, arrasta elas Arrasta elas pro beco Arrasta, arrasta elas Pirocada concentrada no grelho da periguete Pirocada concentrada no grelho da periguete Pirocada concentrada no grelho da periguete J.R. vai botar sua amiga pra pagar um boquete Se tu não faz nada, não atrapalha a bet Arrasta, arrasta elas Arrasta elas pro beco De madrugada na rua com ela Pensando que vai dar merda Ela pegando meu peru É o cu dedinho É o cu dedinho no grelho dela C.R. vai botar sua amiga pra pagar um boquete C.R. vai botar sua amiga pra pagar um boquete